O que é isso? Socorro! O que é isso? Tira a mão de mim! Você é maluca? O que é que está fazendo aqui? Já vai! Ele está tentando me encostar! Fica quieto aí! Eu estou quieto. O que está acontecendo? O Paulo brigou de novo? Ah, teu namorado tentou me agarrar! Eu ouvi os berros, mãe. Ela inventou isso aí porque eu não quero nada com ela. Ela está com a roupa toda rasgada. Joana, você sabe que sua filha é uma fingida. Eu não quero nada com ela! Eu sou tua filha desde que eu nasci. Esse aí tu conhece há quanto tempo? Um. Duas bens? Joana. Joana, por favor, olha pra mim. Chama, leva esse homem daqui. Tá surdo, meu irmão. Vambora! Anda! Vamos, vamos, vamos! Vambora! Mãe! Mãe! Por favor, não faz isso. Eu tenho que ir embora, filho. Pelo menos por um tempo. Por causa de um homem? Por causa da vergonha. Eu botei esse homem dentro da minha casa sem saber quem ele era. Que legal, minha filha. Mas mãe, ele estava dizendo que foi invenção da Tônia. Você mesmo viu, Chama? Na hora até achei que era verdade quando eu vi a Tônia toda rasgada. Lá, mãe, ele era um cara legal. Gente safada é assim, Chama. Mente. Finge. Finge. Até na hora de dar um bote. Pai! Espere tekrar aってる. Panha pode dizer.. Ha? Cara. Her negação пару do outro. Ar?... Dá però riqueza.. Enfixi... Não.